É isso aí pessoal, mais uma vez eu venho trazer pra vocês uma lista de filmes maravilhosos É sério, essa lista só tem filme incrível Então não saio desse vídeo e fiquem comigo até o final, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas E vocês estão em mais um Invasão HQ E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra falar de filmes bons na Netflix É sempre difícil encontrar filmes na Netflix, é por isso que eu estou aqui, o nosso trabalho é esse Então se você curte, manda aquele like pessoal Se você curte, curta aí também o nosso vídeo E também se inscrevam nesse canal, é com muito prazer que eu peço pra você ficar com a gente nesse canal Participando aí do Rumo aos 500k, beleza? Vamos começar então, já com o primeiro sem demora, se chama Soul Surfer Coragem de Viver É um filme que eu já indiquei uma vez no YouTube, né? Ele tem no YouTube inclusive, eu acredito ainda É um filme de 2011, muito inspirador, bonito, comovente, de redenção, superação Inspirado numa história real, incrivelmente E é realmente um filme que vai te comover, tem uma produção muito bem feita, com atores muito bons Nada surpreendente em relação à produção, mas a história, ela tem muita alma e você precisa assistir A trama gira em torno de Bethany, né? É uma adolescente talentosa, apaixonada por surf E ela vive no Havaí, tem o seu sonho, tudo de ser servista profissional No entanto, sua vida acaba dando uma tremenda reviravolta quando ela sofre um ataque por um tubarão E agora ela vai sofrer grandes dificuldades pra continuar com os seus sonhos Mas se você acha que ela vai desistir, não sei, eu acho que não, mas assistam Porque realmente é uma história muito comovente de redenção Que vale a pena demais assistir na Netflix Eu tenho certeza que você vai se emocionar e eu adoro esse tipo de filme, pessoal É um drama muito bem feito, muito bom, comovente e muito inspirador ao mesmo tempo Então assistam na Netflix, beleza? Bom, e agora eu vou indicar um filme de 2023, pessoal Que eu já falei outro dia aqui num vídeo especial, mas acabou o vídeo não indo muito bem Mas antes de continuar, rapidinho, eu preciso só comunicar uma coisa pra vocês, beleza? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho o meu curso que estará abrindo a segunda turma agora Que é o YouTube Infinity Já temos a primeira turma com vários alunos monetizados, inclusive Então se você tem o desejo, o sonho de se tornar um YouTuber Você não precisa nem aparecer Existem várias estratégias que eu ensinarei nesse curso Onde você pode ganhar dinheiro com o YouTube De repente pode ser uma renda extra muito bem-vinda Ou de repente virar a sua renda principal, assim como aconteceu na minha vida A partir de 2019 Então se você quer conhecer, fique à vontade O link está na descrição pra você entrar numa fila de espera Onde você vai ser direcionado pra um grupo de WhatsApp Onde lá daremos todas as informações sobre o curso, o lançamento Tudo bonitinho Dinheiro com consistência, com um trabalho muito bem feito Com o que a gente gosta de fazer e de falar, pessoal Então conheçam aqui no link na descrição, tá bom? O Último Vagão é o próximo filme que eu vou indicar na Netflix É um filme maravilhoso, lindo, também muito comovente Mas esse filme me surpreendeu muito É um filme mexicano É um filme muito intimista sobre um menino que vive numa cidade muito simples Que faz fronteira do México com os Estados Unidos, né? Ele tem uma vida muito simples Os personagens são muito expandidos em torno dessa história E todos os personagens são muito carismáticos E todos fazem uma diferença muito grande na trama Não é aquele personagem que tá ali por tá, não, ok? Esse menino, ele tem o sonho de aprender várias coisas De crescer na vida Inclusive ele ainda não sabe ler Porque a família dele tem que se mudar muitas vezes Por conta do trabalho deles E ele sofre com isso, né? Até que uma senhora se comove com a situação desse menino E começa a tentar ajudá-lo a aprender a ler E ali vocês vão entender como esse arco vai se moldando ao longo da história Mostrando também a vida de outros personagens De uma forma muito, mas muito bem feita Esse filme tem um final Muito emocionante E que eu tenho certeza que pode explodir a sua cabeça E vai te surpreender O último vagão de 2023 na Netflix Assistam, que vocês vão adorar O próximo é um filme muito bom Filmaço também Que chegou na Netflix faz poucos dias Do gênero de ação Frenética Operação Sombra Jack Ryan Que voltou pra Netflix de 2014 Jack Ryan Que é um personagem da literatura Já foi interpretado por vários outros atores Inclusive pelo Ben Affleck também E aqui foi a vez do Chris Pine Eu achei que foi muito bem feito, pessoal Jack Ryan aqui no filme Ele é um personagem, um ex-militar Que agora ele faz parte da inteligência da CIA Quando de repente ele acaba descobrindo Umas inconsistências ali Um possível problema financeiro Envolvendo algumas coisas ali Quando ele é enviado pra Rússia Pra tentar investigar de perto o que está acontecendo Em torno de um vilão que se chama Victor E aí o filme vai se costurando com uma trama Muito interessante envolvendo espionagem Muita ação Frenético E você não tem noção do que é esse filme Esse filme é aquele filme que até os últimos momentos Você vai ficar torcendo, pessoal Está roendo as unhas Porque realmente ele entrega bons momentos de ação E tem o Kevin Costner também Está mais ou menos no papel Mas o Chris Pine está mandando bem demais E vale a pena demais assistir Operação Sombra Jack Ryan de 2014 E antes de continuar A listinha tudo sempre fica no final dos vídeos Com os nomes pra você printar a telinha Depois que eu dou tchau O próximo é um filme mais tenso Com matemática um pouco mais tenso É um suspense policial de melhor qualidade Estou falando do filme O Guardião Invisível de 2017 Que eu gosto demais Eu acho esse filme muito bom Ele entrega realmente uma história com reviravoltas Com uma atmosfera muito bem feita Em torno de paletas de cores mais frias Ele tem toda uma temática que é muito bem construída Em torno de um suspense policial muito bom A trama gira em torno da região do norte da Espanha E acompanha uma inspetora de polícia Chamada Amaya E ela retorna à cidade natal Para investigar o assassinato de uma adolescente E dos possíveis mistérios por trás disso Só que ela também terá que lidar com assuntos pessoais Envolvendo inclusive o seu casamento Aí você vai entender como as coisas vão se ligando aos poucos De uma forma muito imersiva Muito inteligente em torno dessa trama Que é um bom mistério de investigação policial Que vale a pena demais Eu gosto muito da trilogia Tem todos os filmes na Netflix Porém você pode assistir esse Que ele é uma história basicamente finalizada Os outros são continuação Que na minha opinião nem teriam necessidade Mas respondem algumas coisas do primeiro Que é o legado nos ossos e oferenda à tempestade Os três estão na Netflix E vale a pena demais Mas esse aqui na minha opinião entre os três É o melhor Que é o primeiro da trilogia E vale a pena demais assistir na Netflix O Hospedeiro Mais um filme bem diferentão Que eu venho falar pra vocês É um sul-coreano Eu sou apaixonado por filme sul-coreano Ele não tem dublagem Quando as pessoas falam que eu esqueci de falar que não tem dublagem As pessoas brigam comigo Mas é um filme de 2006 Muito legal Que eu deixei passar por algum tempo Nem por uma espécie de preconceito Inclusive Ah não, esse filme deve ser ruim Mas olha, me surpreendi Primeiro eu mandei play Porque ele é dirigido pelo Bom Joe Ho Que é o mesmo diretor do Parasita Que é um filmaço Um filme que eu adoro E esse filme aqui ele realmente consegue surpreender A trama gira em torno de uma criatura monstruosa Que emerge ali do rio Após ser exposta a produtos químicos e tóxicos Agora jogados ali por militares E a criatura acaba sequestrando a filha de um cara ali O dono de uma loja de comida e tudo mais E agora ele terá que fazer de tudo para resgatar a filha E ali você vai entender todo o arco da trama Que é uma trama muito bem feita Para quem gosta de ficção com criatura Vai gostar demais O filme ele tem um roteiro muito interessante Diferentão né? Não é Hollywood Mas é um filmaço Esse filme tem 89% de aceitação de público Só para você entender e ter uma ideia Mas provavelmente pelas pessoas que gostam desse gênero Então se eu fosse você Eu daria uma chance para o hospedeiro Porque realmente é um bom entretenimento E você vai gostar demais E o próximo e último é um dos filmes da minha vida Um dos filmes que eu mais amo Faz muito tempo que eu não falo desse filme Porque eu sempre acho que é chuveiro no molhado Mas às vezes a gente se engana né? Estou falando do filme A Procura da Felicidade Do ano de 2006 Que eu tive o prazer enorme de assistir no cinema E depois eu reassisti na Netflix E agora eu venho indicar para você Para você Que é um estranho no mundo Que nunca assistiu A Procura da Felicidade Porque é um filmaço Que na minha opinião Will Smith já deveria ter ganho aqui O Oscar com toda certeza A trama retrata a vida de Chris Gardner Que é um vendedor ambicioso Que luta para sustentar a sua família Mas ele enfrenta dificuldades financeiras Após o término do seu casamento Tudo fica muito bem complicado E ele se torna um pai solteiro Ali do seu filho de 5 anos E tudo vai ficando cada vez mais complicado E ele tem que se desdobrar Para tentar vencer na vida E depois você vai entender todo o arco Que é muito emocionante É incrivelmente uma história real A atuação do Will Smith aqui, pessoal É maravilhosa É emocionante É um filme que é praticamente impossível Você não chorar E eu só posso dizer o seguinte Se você nunca assistiu A Procura da Felicidade Você está perdendo Dos melhores filmes da vida Quando se fala da temática de drama É um filme inspirador Muito emocional Que você precisa assistir agora mesmo Na Netflix, pessoal Eu espero muito que vocês tenham amado essa lista Se não gostou Calma, não briga comigo Eu vou deixar na descrição Mais um vídeo para vocês Como eu sempre faço E também o convite Para você entrar na fila de espera Do meu curso YouTube Infinity Conheça tudo lá sobre o curso, pessoal Eu mesmo estarei lá respondendo No grupo de WhatsApp com o meu time Então fiquem com a gente Um beijo no coração de todos Até a próxima É nóis E aí Legenda Adriana Zanotto